Você dança, você vem, você estoura e você pede, você tem bem Clareia, escurece, amanhece, anoitece, me faz bem, bem Você faz e acontece, sobe e desce, vinte anos tem, bem Olha os pequenos que enxergam antes, fui antes, você os tem, bem Sua fragilidade é bela, sincera, sua pobreza, o castempo tem Na dúvida deixa a razão, pensa com o coração, não deixa de viver Ela grita, ela se cala, ela sofre, ela morre, mas o senhor outra vez Levanta, diz que vai embora, eu a vejo, ela volta e eu não sei Me fazes e roubages, me deixa à vontade, vale dizer parabéns Ele na Helena Obrigado.